Hehehehe Dois Meu Que Vente Que Vente Hehehehe Este aqui é o primeiro video do canal de dois mil e vinte e um Dois mil e vinte passou voando E agora já tem dois mil e vinte e um Feliz ano novo atrasado, né? Cinco dias atrasado, aliás. Enfim, há várias coisas esperadas para o meu vídeo. Então, faz o CCC, curta, comenta e compartilha. E se inscreva neste canal, porque já chegamos aos mil e cem inscritos. Vamos para os mil e duzentos anos. Vocês devem ter percebido que a qualidade deste vídeo está menor do que os outros. Mas, bem, porque na verdade eu estou gravando com o celular antigo, né? E por que eu estou gravando com o celular antigo? Porque o novo eu estou preparando um monte de coisas. Exclusive, eu estou preparando a retrospectiva de 2020. Por isso, a memória está cheia. Então, eu estou gravando com este aqui. Enfim, o vídeo de hoje, em comemoração aos meus cinco anos de YouTube, vou reagir ao meu primeiro vídeo, feito há cinco anos. Sim, exatamente. Aí você deve estar se perguntando, Ah, mas o canal acabou de fazer quatro anos, já está fazendo cinco. Então, este canal aqui tem quatro anos. O que eu trabalho no YouTube já tem cinco anos já. É um vídeo chamado Tag da Música, do canal Hudson Nunes, que é o nome do meu pai. O vídeo foi gravado no mês de janeiro de 2016. Mas, foi postado no YouTube apenas em fevereiro de 2017. Sem mais enrolação. Olha, essa primeira imagem do vídeo aqui já está muito boa. Né? E, gente, não se incomodem pelo áudio estar baixo. Eu gravei no computador, o áudio está baixo mesmo. E outro que eu tinha dez anos também, né? Dez anos não. Obrigado pela participação. É isso. É? Está aí ainda? Obrigado. Tem mais? Não? Eu tinha dez anos quando eu gravei esse vídeo aqui. Então, não se incomodem tanto com a qualidade, né? E outra que minha prima também está neste vídeo, mano. Minha prima que tinha sete anos na época, cara. É, então, o vídeo não está muito bom mesmo, não, né? Tem um cara de dez e outro de sete. Vem começar. Melhor de tudo é meu primo aqui atrás, ó. Que é o pai da minha prima. Oi, gente. Sabe o que é que é um negócio? Que ele é meu primo, né? E a filha dele também é minha prima. Então... Qual que é... Porque, tipo... É... Nesse negócio aí de primo de segundo grau, terceiro grau, eu não entendo esse negócio. Porque eu sou filho do meu pai, né? Aí meu pai é primo desse cara aqui, ó. Aí esse cara aqui é pai da minha prima. Então, qual que é a posição daí do negócio? Enfim, vamos continuar. Cadê a mança? Ih, travou. Travou o vídeo. Voltou. Vamos continuar. Claro. Ela não está aparecendo lá na câmera. Agora está aparecendo. Não está dando para ver direito aí. Agora está bom. Nada eu solto um... Eu estou confundindo o botão de apertar para pausar o vídeo daqui. Para pausar o vídeo que eu estou gravando. Aí eu estou pausando esse aqui sem querer. Vamos lá. O que foi isso, gente? O que foi isto? Tudo bem. Vamos continuar. Para quem não entendeu o vídeo, é porque é para falar uma palavra e cantar uma música com a palavra. Aí ela falou uma palavra que eu nem entendi. Não entendi até hoje o que ela falou. E vamos continuar. Chão. Tem alguma música que é a palavra chão, gente? Casa. Não sabia. Eu avancei 30 segundos sem querer aqui. Essa eu não ouvi. Gente, eu sei que está ruim para assistir. Mas calma que eu vou botar esse vídeo inteiro dentro do canal. Calma aí, gente. Para vocês verem melhor sem ter eu reagindo aqui, né? Óculos escuros. Vamos ver que música temos com óculos escuros. Sabe aquela música do Raul Seixas? Que não tem cor e ir e usar óculos escuros. Vamos lá. Eu lembrei. Como se fosse de um resgate. Uma novela que tinha na época. Hehehehe. Ele levantou e vai no banheiro. Hehehehe. Ele está com dor de barriga. Que ele ficou o vídeo inteiro no banheiro. Ou ele só não queria ver a gente gravando mesmo. Que? Superstar. Ó. Nossa. Peixe? Fácil. Eu virei uma... Uma Ema dançando. Hehehe. Vamos continuar. joaninha eu falei a palavra joaninha tem alguma música que tem joaninha deve ter né mas não é não sabe caminhão a palavra caminhão aguarda que mais pra frente no vídeo vai ter uma confusão com esse negócio desse caminhão aí com a palavra troll tinha alguma música nessa época com a palavra troll que o filme trolls nem existia ainda né pra ver como que esse vídeo é antigo vamos continuar você entendeu o negócio ela não sabia nenhuma música com essa palavra aí o que que ela fez ela pensou ela a palavra tomate e sopro no meu ouvido pra eu falar a palavra pra eu falar pra ela pra né olha o que é o negócio ó ó o ventilador lá no fundo neste momento está falando a palavra tomate no meu ouvido tomate aí ela inventou uma música ela inventou a música com tomate vamos ver oi gente tá no chão tá vendo caminhão aí o caminhão passou o caminhão passou eu tinha falado caminhão antes porque ela não cantou essa música quando inventou essa música quando eu tinha falado caminhão oi olha oi tá vendo oi ah oi ah oi ah oi oi ah oi ah oi ah oi ah oi ah oi ah E passou, e passou, quando chegou lá, o tomate estagado, passou, passou, e voltou na minha lateral, e voltou, e voltou, e voltou, e voltou. Tomate esmagado. Tomate esmagado. Uma nova música, que foi criada há 5 anos mas foi sucesso só agora. E eu ainda perguntei, existe? Ela falou que existe, eu acreditei que existia mesmo, né, que nessa época ela acreditava em qualquer coisa, olha essa cara aqui também, olha essa cara, vamos continuar, estu, estu, é porque nessa época eu tinha acabado de ganhar UD, né, UD que é o de Toy Story, aí eu levava ele para qualquer lugar que eu ia, aí ele estava lá embaixo da cama, aí eu falei, UD está ali embaixo da cama, eu estou roubado, é desgrava, vamos lá. Fala uma palavra fácil, pera, aí, o que ela falou, pensa, pintinho amarelinho, pintinho amarelinho, qual música, qual música será que tem pintinho amarelinho no nome, hein, não conheço nenhum, olha lá. Doeu a mão. Meu Deus do céu. É, está pensando. Olha eu pensando. Com a palavra belé, 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 belé. Vamos lá. Com a palavra belé, 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 belé. Eu estava impressionado que o vídeo já está com seis minutos. Só essa parte aqui que eu estou gravando já está com quase seis minutos. sem dúvidas, né, nervos�ando, belé, gramatíssimo. Boa. Já continuou com belé, belé, belé. Peirei. Eu peidei Tá cavando O que aconteceu nessa cena? Não sei É o espírito da meia-noite Estamos investigando a parte de trás do sofá Porque alguma coisa tocou Algum espirito zomberteiro Eu peguei Eu peguei trolou eu tava tentando imitar uma foto que tinha no computador dia que eu tava aqui meu primo tava vendo aqui botar no chifre é nem aquele primo, é outro primo, quer ter 800 primos mas vamos continuar bravo 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 Eu acho Que eu bebi alguma coisa nessa época Eu não sabia Só acho Mas vamos continuar É o último e acabou Pra quem não ouviu Anjo É porque eu tinha falado galinha pintadinha Eu achei que era pra Galinha pintadinha Entendeu? E o pintinho piu Que música será que tem essa palavra? Não sei Né? E o E o E o Pintinho Pintinho O que que é isso? O que que é isso? Que deselegante Tá bom Vamos começar a festa Cadê? Travou Levantemos Começando a festa Cheira meu pé Voltou do banheiro Ainda bem que depois que ele voltou A gente ainda não tá pulando no sofá A gente tá pulando no sofá Ele chega A gente sentou Ele chegou Vamos lá Olha essa cena aqui Rapaz Rapaz É isso aí Rapaz A gente tá gravando Ele não sabe Mas tá bom Mas tá bom Ó Dá tchau aí Dez minutinhos E você se dormir Tá? Olha lá Olha o cara aqui Eu não sei quem é pior nesse vídeo Isso aí é minha prima Ou meu primo aqui Mas esse foi meu primeiro vídeo Gravado por YouTube Ai Cai E este vídeo já está completando Cinco anos Ou seja Meia década Foi a partir deste vídeo Que eu Que eu comecei a produzir vídeos Para o YouTube Quer dizer Na verdade não Porque eu gravei esse vídeo Nem sabia postar vídeo No YouTube ainda Por isso que eu só fui postar Mais de um ano depois Na verdade O meu primeiro vídeo Postado no YouTube mesmo Eu gravei em Abril de 2016 Três meses depois Ai você me pergunta Por que você não reage a ele? Por que não? Enfim Eu vou disponibilizar Esse vídeo completo No YouTube Pra quem quiser assistir Enfim Feliz 2021 Pra todos Isso aqui é de 2016 Já faz um tempinho Então faz o CCC Curta, comente e compartilhe Se inscreve no canal Que isso ajuda muito No canal Pois se não fosse por esse vídeo Esse canal não ia existir Tchau gente Tchau É aí mesmo que aperta É aqui